E aí galera, tudo bem com vocês? O vídeo de olheiro de hoje vem falar sobre Jadson Alves do Santos, meio campista de 25 anos que atualmente defende o Fluminense e está em negociações para defender o Cruzeiro em 2019. Desde o início eu já peço para você deixar o like no vídeo, se inscrever no canal caso não seja inscrito e usar os comentários para dizer o que pensa desse atleta, caso tenha algum nome a sugerir para o quadro de olheiro também fica à vontade e deixe aí nos comentários. O Jadson passou ainda como jogador de categoria de base pelo CFZ do Rio de Janeiro e também pela base do Flamengo, se tornou profissional no Botafogo no ano de 2011 onde fez uma partida. Em 2012 teve algum destaque com 35 jogos na temporada e um gol marcado justamente contra o Cruzeiro e na temporada 2013 seguiu jogando pelo Botafogo, fez 11 partidas no primeiro semestre até ser vendido então para a Udinese da Itália por um valor de 2 milhões e meio de euros. Na Udinese ele ficou aproximadamente um ano e meio, mas jogou apenas uma partida nesse período, ele ficou muitos jogos no banco, praticamente não teve nenhuma oportunidade. Em 2015 o jogador foi então emprestado ao Atlético Paranaense, onde disputou 12 partidas pelo Campeonato Brasileiro. Seguiu emprestado ao Furacão até o meio de 2016, fez mais 15 jogos pelo time do Paraná marcando um gol e no segundo semestre foi mais uma vez emprestado pela Udinese, dessa vez para o Santa Cruz. Disputou o Campeonato Brasileiro pelo time pernambucano, onde jogou 20 partidas. Em 2017 se tornou jogador da Ponte Preta, onde fez um total de 39 jogos durante o ano marcando um gol. Obteve certo destaque e com isso foi contratado pelo Fluminense no início de 2018, onde teve uma temporada relativamente boa, com 59 jogos disputados, três gols marcados e duas assistências. O Jadson não ostenta números expressivos de gols ou assistências até porque ele é basicamente um volante, é um jogador de meio campo que faz mais a saída de bola, não é aquele primeiro homem de meio campo, aquele cara mais de marcação, é um jogador que tem algum recurso técnico, um bom passe. E até por isso eu vejo que a intenção do Cruzeiro é ter um jogador para ser opção a Ariel Cabral e até mesmo a Lucas Silva. Como eu já falei algumas vezes, eu não contrataria outro volante, eu preferia que o Cruzeiro desce oportunidade aos jovens que já tem. E talvez a chegada do Jadson indique até mesmo a possibilidade de saída abreviada do Lucas Silva. Tem uma possibilidade que eu cheguei a ver o Jadson em alguns momentos jogando pelo Fluminense como um meia pela direita, em uma função parecida com a que exerce o Robinho. Ele não é de fato um meia, não é um jogador de agressividade, mas ele pode cair por ali em alguma necessidade, embora a posição primordial dele seja de fato segundo volante. Se fosse para botar dinheiro nessa negociação, eu seria contra, eu acharia que de fato não é uma boa. Mas aparentemente os moldes do negócio são de uma troca, onde o Cruzeiro mandaria para o Fluminense e o volante Bruno Silva e o lateral direito Ezequiel, esses dois parece que é indefinitivo, e também estenderia o empréstimo do zagueiro Digão por uma temporada. Sinceramente não me incomoda em nada Bruno Silva, Ezequiel e Digão não estarem no elenco do Cruzeiro do ano que vem, mas eu acho que uma coisa tem que ser considerada, que é o fato de qual o percentual dos direitos econômicos que o Cruzeiro vai ter, porque o Jadson é um jogador que ainda tem parte dos direitos ligados à Udinese. E até o momento que eu faço esse vídeo, é justamente a liberação da Udinese que está pendente para que seja fechada a negociação. E outro ponto que o Cruzeiro tem que tomar muito cuidado é se a gente não vai continuar pagando nada dos salários de Bruno Silva e Ezequiel, pelo menos que são jogadores que devem ir em definitivo. Falo isso porque o Fluminense é um clube que vive situação financeira bem complicada, especialmente por pagamento de salário de jogadores, e se o Cruzeiro for abrir mão desses atletas, não pode continuar tendo gasto nenhum com eles. Fosse eu o treinador não contrataria, não acho o Jadson um jogador ruim, apenas acho que o clube deveria voltar os seus olhos mais para os jovens que tem na sua base. Mas de toda forma entendo que se a comissão técnica quer trabalhar com esse jogador é porque enxerga nele um bom potencial, uma qualidade para ajudar o time, caso a contratação realmente seja fechada, que dê muito certo, que brilhe no Cruzeiro. Potencial para isso ele tem, talvez até não tenha conseguido ainda mostrar toda a qualidade que tem, ou pelo menos toda a qualidade que parecia ter naquele início de Botafogo, que fez inclusive a Udinese apostar um bom dinheiro nele. Resumo da ópera, não é uma contratação dos sonhos, mas pelo fato do Bruno Silva ir embora no negócio, já passa a ser uma transação bem mais interessante, beleza? Bom galera, essa é a minha opinião sobre o jogador, gostaria que você também deixasse a sua aí nos comentários e claro, não esquecesse de deixar o like no vídeo e se inscrever no canal caso não seja inscrito, beleza? Muito obrigado por acompanhar, um abraço e até o próximo vídeo, valeu!